Fala cambada, beleza? Olha eu aqui outra vez, abrindo espaço mais uma vez aqui no canal para dar a dica de um projeto. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Thiago Lampert e seus amigos que tem o nome de ALP, ou seja, Arch Linux Post Installation, que seria exatamente um projeto que visa facilitar e otimizar a instalação do Arch Linux. O projeto está sendo desenvolvido na linguagem de shell script e utiliza o dialog para fazer uma comunicação mais fácil entre o usuário e o sistema. Está sob licença GPL3 e lá tem toda a descrição de como você utiliza, todos os requisitos e como utilizar. Então é isso aí, fica a dica para quem gosta de Arch Linux e Thiago e equipe aí. Parabéns pelo projeto, beleza? Um abraço e falou!